Música Olá amigos, nós somos Lucas e Mateus e estamos no blog do Toninho Jovem Som FM, exatamente Vamos curtir esse som com a gente, só pra te encontrar Música Aonde você deve estar Eu queria te encontrar Você é o que eu preciso Está em meu olhar Onde foi, como foi, mas aconteceu Eu não sei porque esse amor ainda não é meu É um sonho de amar, espero o quanto for Eu te sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas estrelas, no deserto, no mar Com você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu te sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas estrelas, no deserto, no mar Com você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu vou só pra te encontrar Não me entendo, às vezes, esse amor Eu só sei que de repente ele transformou O meu mundo em mim, seja onde eu for Só insisto no sol, só insisto no mar Só insisto porque nunca amei assim Eu não sei se você sente mesmo por mim É um sonho de amar, é um sonho de amar, espero o quanto for Eu te sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas estrelas, no deserto, no mar Com você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu te sinto no sol, te desejo no mar Eu te sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas estrelas, no deserto, no mar Com você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu vou só pra te encontrar É isso aí E pra quem ainda se lembra daquela música Nossa, com a gente Será que alguém lembra? Tomara, né? Mas pra que vou sofrer Não posso obrigar a alguém que eu quero me querer Mas pra que vou chorar Não posso obrigar a alguém que eu amo e ama Não posso obrigar a alguém que eu amo e ama Não posso obrigar a alguém que eu amo e ama Paciência Continua Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma